Não, aqui não tem bagulho de pegar de falta de seu ninguém, tá? Nem vou cantar essa música aí porque o bagulho já tá louco, mano. O bagulho tá sinistro nessa treta toda aí. A gente continua aqui no NBF em mais um vídeo nessa gigantesca novela entre o MC Reino, Chefe Coringa e MC Mano. Depois da vinheta, vídeo novo. Um salve que salve bregueiros, bregueiras bregosos e bregosas aqui no meu canal. Tá começando mais um NBF Notícias Brega Funk aqui no canal Dodô Diplomata, o canal mais diplomático deste YouTube, tá? Eu desejo pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo a este canal. Se você não é inscrito, ó, aperta no botão aqui que tá vermelhinho e torna ele cinza para fazer parte da grande embaixada e da minha família Dodô Diplomata aqui no YouTube, tá bom? Hoje a gente tá vindo novamente com mais trechos desta gigantesca novela que é a treta do MC Reino, MC Mari, Chefe Coringa, que tá acontecendo aí na internet, coisas que muita gente não tá notando, tá? Mas eu vou dar continuidade hoje com o vídeo, né, a gravação de tela que foi gravada pelo MC Mari falando com a fala do Chefe Coringa e o print que o Chefe Coringa falou também, que rolou lá no grupo quando ele e o MC Reino saíram do grupo, a gravação do clipe, e aí começaram a falar mal deles lá dentro, tá? Vou trazer isso agora pra vocês, mas antes não esqueça de deixar o like no vídeo se você gostar. Se você não gostar, pode deixar o deslike, não tem problema. Mas comenta no vídeo que fortalece pra caramba e se inscreva, tá bom? Vamos que vamos pra essa treta gigantesca. Então, rapaziada, vamos lá. Eu vou botar o vídeo aqui, a gravação de tela aqui, com a fala do Chefe Coringa. São duas situações bem breves aqui, tá? Que é esse vídeo curto e o print que eu vou trocar ideia com vocês e vou fazer alguns comentários referentes a isso, tá? Vamos lá. Primeiro, o vídeo da gravação de tela. Bora lá. Se tu tem que agradecer, Mari, agradece, porra. Agradece que não estourou dois sons com o teu nome sem tu fazer nada, porra. É porque o Will fica dizendo aí que a gente... Como se a gente dependesse de Mari pra estourar. Mano, agradece que a gente botou a voz de Mari no som, porra. Agradece, porra. Que a gente já tem aí, ó, 40, 50 milhões só com o teu artista. Sem o teu artista fazer nada, porra. Vocês é muito ingrato também, porra. Hoje fica uma goga do caralho, meu irmão. Fica uma goga do caralho. Vamos começar aí, né? Já vamos começar aí comentando sobre essa gravação de tela aí que ela fez. E tá a fala do chefe Coringa falando que a MC Mari tem que ser agradecida por ter colocado a voz dela no som de brega funk, tá? Ele citou o Will. O Will, pra quem não sabe, é o DJ e produtor, o UDF, que também acumula muitas, muitas views com produções que ele faz. Tanto da MC Mari quanto de outras MCs. A MC Drica, por exemplo, tem MC Dani e por aí vai. Pelo que se percebe, de um lado tá a MC Mari contando sobre esse fato, mas se percebe nos caras, né? Nos caras não, mas no chefe Coringa, que o reino ainda não se pronunciou, mas o chefe Coringa se percebe é que tá rolando muitas situações de, tipo, alguém tá se achando mais que outros, tá ligado? Alguém tá se achando mais que outros, tipo, a Mari, o pessoal da parte da Mari tá se achando mais que o pessoal dos meninos daqui, do reino e do chefe Coringa. E aí rolou essa situação, ela botou essa parte. No entanto, tem um print, depois que os caras saíram, tiraram esse print, que estavam falando mal, reino e do chefe Coringa, de uma classe inteira, tá bom? Mas eu vou colocar o print aqui, vou ler pra vocês e a gente vai comentar sobre essa situação. Pronto, tá mais ou menos assim, ó, tá falando, a gente vai analisar a imagem toda, tá? O nome do canal, do... o nome do grupo, né, que era a gravação, clipe, flauta, tá? Eles iam gravar o clipe da música flauta, né, que é a música composta pelo... que era, né, composta, né? Eu falo era ou é, porque era porque saiu do ar, também vou contar uma situação pra vocês verem. Era a música composta pelo Barca na Batida, MC Reino, MC Chefe Coringa e a voz da MC Maia também, que é a grande treta que tá rolando. E aí eles iam gravar o clipe dessa, que seria um estouro mundial, mas infelizmente, né, a música saiu do ar. E aí, logo abaixo, tem um comentário de um tal Nobru, né? Acho que acredito que seja de lá da equipe, né, deles, não sei. Mas esse Nobru tá falando o seguinte, ó, marcha nas bonecas, marcha nas bonecas então, pai. O dia que o trampo daqui, no caso o trampo de lá, do sudeste, tomar aula do trampo desses caras, é melhor a gente fechar as portas e ir vender sorvete na rua. Vou comentar já já por essa fala, tá? E aí tem um tal de Ian com de Zila, aí temos aqui, vamos pra cima, família, precisar de algo, só dar um alô. Quem não me conhece aí, sou o Ian da Love Funk, só dar um salve qualquer. E aí, de novo, o tal Nobru, né, não é o Nobru do Free Fire, tá? Vamos falar besteira, mas tá o nome ali, Nobru, no contato, ele falando assim, vamos que vamos, pai, precisar me grita aí também, vamos tacar a marcha aqui. E aí o Ian finaliza com Tamo Junto, né? A parte em destaque que eu quero falar é o seguinte, esse comentário desse tal Nobru, tá? E é uma parada que, tipo, a gente tem que abrir o olho mesmo aqui dentro, tá? Toda essa situação tá criando um ensinamento gigantesco. Isso aí não é de agora, é de muito tempo. A galera não valoriza o trampo daqui, tá? Galera, vou dar um exemplo. Galera, quando vai fazer evento aqui, muito mal a galera daqui quer pagar o cachê inteiro pro artista. Agora, se vem um caia de fora, tá? Eles vão pagar o cachê que for, tá? Recentemente tivemos a situação aí do MC Pose do Rodo, que ia fazer um show aqui no Explode Recife. E aí ficou a situação no ar. O Pose disse que eles não depositaram o dinheiro todo na situação. E o pessoal da equipe do Explode Recife disse que eles depositaram o dinheiro, que ele não queria vir fazer um show. Só que, pasmem, era um cachê de 150 mil. Pra um show. Nenhuma banda, eu posso colocar minha mão no fogo, mas nenhuma banda de brega funk ou de brega romântico, sei lá. Nenhum projeto desse tem um cachê desse tamanho. E não adianta falar de números, porque a gente tem artistas com números, artistas com projeções nacionais. Eles não recebem nem a mesma oportunidade e nem o mesmo cachê em termos de tamanho comparado a esses tipos de artistas, tá? Rola preconceito, tá? Porque a gente é do Nordeste, sim, tá ligado? E aí eu vou ter que bater de frente com essa fala. Não sei quem é o tal Nobru, tá ligado? Da situação, mas eu vou ter que bater de frente com essa fala aqui. Pai, já que você fala que no dia que o trampo daí do Sudeste tomar uma coça do trampo daqui do Nordeste, você vai vender sorvete na rua, pode pegar a carrocinha e trazer o sorvete pra mim, tá? Eu vou querer um de morango daqui bom. Por quê? Sobre brega funk, vocês já estão tomando pau faz tempo, tá ligado? Vocês já estão tomando pau faz tempo, tá? Não tenho nada contra a MC Mari, galera da produção, mas quando afeta uma parada aqui, eu tô meio transferido, eu tenho que meter a cara, tá bom? Vocês já estão tomando pau faz tempo. Tanto é que isso vai ser pros próximos vídeos, mas vocês não vão regravar a música ou vão gravar o clipe da flauta no ritmo do funk. Vocês já regravaram e estão fazendo no ritmo do brega funk. E o ritmo brega funk é regionalmente, originalmente daqui, pernambucano. Vocês que tem que aprender com a escola daqui. Tanto é que vocês do Sudeste estão exportando vários de nossos gigantescos e talentosos artistas e produtores. A gente pode falar de DG, batidão estronda pra dia 6, a gente pode falar do inventor do brega funk, o Dani Bala e o JS na batida na Luz Punches. A gente pode falar pra os que foram pra Love Funk, o Chavuzzi e o MK que foram lá pra São Paulo também. Os artistas que saem daqui pra fazer feat lá fora, pô. A gente tá com... pra dar boladão com projeção nacional aí, mano. Tá ligado? Acabou de gravar com o Claudia Leite, então... Gente, não vamos falar besteira na internet, não vamos vir com uma asneira, tá ligado? Acho que foi infeliz com essa fala daí, tá ligado? Infeliz, muito infeliz com essa fala daí. Mano, não tem nada a ver a briga entre vocês e incluir todo mundo, tá ligado? Na situação. Mas, eu acho que faltou, acho que paciência em medir cada um, tá ligado? Medir, porque tipo, a Mismile ela tá certa porque a voz é dela. Mas, cada um é que sabe o quanto aguenta quando pisa no calo, né? Então, eu também não aguentaria muita gente tentando se fazer por cima de mim, nas minhas costas, tá ligado? Tentando se fazer superior ao meu trabalho. Eu também não ia aguentar uma situação dessa. Cada um é que sabe o que aconteceu e da forma que foi, tá? Eu tô me atendo aos fatos e comentando sobre minha opinião referente a essa situação. Mas, esta é a minha opinião. O que é que você acha aí de toda essa situação que tá acontecendo nessa treta do brega funk, sobre essa música, que já saiu do ar, vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos abrir aqui o print aqui. O meu parceiro, Cleitinho Paz, tá? E aí, eu printei aqui porque, mano, é triste, tá ligado? Uma música boa, aí do ar. É triste, mano. Tá aqui, ó. Ele falando, né? Ele deu um destaque aqui, ó. MC Reino, Chef Coringa, Barca na Batida, MC Mari, DJ U e UDF. Ah, vale a pena lembrar que os caras também colocaram. A produção foi daqui, os caras fizeram a produção do brega funk daqui, mas colocaram o DJ que fez a gravação da voz, fez tudinho. A versão original em funk. E aí, a gente vai anotar nos números ali, ó. 6.937.486 visualizações. Mano, e 147.000 likes. Mano, é muito triste, mano, uma música dessa saída lá. Porque com o clipe, ia dar um booster gigantesco. Essa música ia segurar até carnaval. Pode escutar o que eu tô falando. Ia segurar até carnaval com uma força gigantesca. E o Cleitinho, meu parceiro Cleitinho Paz aí, que tem um canal, um grande abraço, um forte abraço aí pra ele. Ele botou embaixo, né? Quase 7 milhão, mas foi removida a tropa. Mas quem quiser baixar, vai ir no palco MP3. É, realmente é triste, triste. Porque é uma situação que acabou afetando muito mais gente do que se imaginava. Canais, tá ligado? Gente que tava ali na batalha pra conseguir o seu, referente ao seu trabalho. Cada um se ajudando na sua parte. E aí, por causa de briga, tirou o trampo do ar. Infelizinho. Mas aí, novamente, eu vou perguntar a você, antes de finalizar o vídeo, o que você acha dessa situação? Tá do lado de quem? Do lado do Chefe Coringa, MC Reino? Tá do lado da MC Mari? Responde aí nos comentários o que você acha de toda essa situação, tá? E não esquece. Deixa o like se você gostou do vídeo. Se você não gostou do vídeo, deixa o dislike. Se o botão aqui embaixo estiver vermelho com inscrever-se, aperta nele, deixa ele cinza. E passe a fazer parte da embaixada mais famosa deste YouTube e a família do Dodo Diplomar. Tamo junto. Desejo pra você que Deus te abençoe. Toma aí, ó. Forte beijo, forte abraço. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.